Dizem para abrandar que é cedo demais Que quem demora a gostar, gosta mais Dizem que é imprudente amar assim tão de repente Quem é que arrisca ser assim como eu e tu? Contar constelações, viver numa semana Às quatro estações, cantar sorris, chorar Desamarrar os nós, saber que o universo conspira A favor de nós A favor de nós Dizem para abrandar que é cedo demais Que quem demora a gostar, gosta mais Dizem que é imprudente amar assim tão de repente Quem é que arrisca ser assim como eu e tu? Contar constelações, viver numa semana Às quatro estações, cantar sorrir, chorar Desamarrar os nós Saber que o universo conspira A favor de nós 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 A favor de nós